Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Tá falando eu, Gabriel, tá falando eu pra vocês mais um vídeo de Fortnite, hoje de Fortbyte. E o Fortbyte que saiu hoje é de número 70, acessado ao zero emote com dar um abraço dentro de um guarda-chuva rochoso. Mas antes de eu ensinar vocês a fazer esse desafio, já peço que você já deixa seu like, pessoal, vocês podem achar que o like não ajuda, mas ajuda bastante. Então dá um clique no joinha aí, deixa o seu like, vai estar ajudando demais o canal. E lembrando, se você não é inscrito, você tá perdendo tempo, cara, se inscreve no canal, porque todo dia que tá saindo os Fortbytes, todos os dias eu tô trazendo os vídeos aqui pra ajudar vocês. E todas as vezes que saem os desafios do passo de batalha, no caso da semana 1, até a semana 10, eu tô ajudando vocês também. Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nada aqui do canal. E lembrando que aí no segundo link da descrição tá tendo sorteio de V-Bucks e jeans que se você tiver interessado, dá uma passada no segundo link da descrição e assiste o vídeo lá que vocês vão saber certinho como participa. Bom, galera, o desafio de hoje é muito, mas muito simples mesmo. É o acessado ao zero emote com dar um abraço dentro de um guarda-chuva rochoso. E eu acho que todo mundo já conhece já o guarda-chuva rochoso, pessoal. Assim, o guarda-chuva rochoso fica ali embaixo do bairro, beleza? Na direita embaixo do bairro e um pouco lá pra cima do Lago do Saque, beleza? Entre o Lago do Saque lá pra cima e o bairro, beleza? Então é só você marcar no guarda-chuva. O guarda-chuva já mostra no próprio mapa mesmo, então vocês vão saber certinho onde que vocês marcam. Vocês marcam bem ali na parte ali de baixo ali do guarda-chuva. E é só vocês caírem lá. E vocês vão ver que em cima da entrada, lá na parte de baixo, vai ter uma entradinha. É em cima da entrada, vocês vão ver uma estrutura de madeira. E nessa estrutura de madeira, vai ter o seu FortiBite. Pra você desbloquear o seu FortiBite, você vai ter que usar o Emoticon, dar um abraço. E esse Emoticon você desbloqueia na categoria 8, beleza? Na categoria 8 do passe de batalha. Então você vai ter que ter esse Emoticon pra tu tá usando ele e tá desbloqueando o seu FortiBite, beleza? Aí depois que você desbloquear o seu FortiBite, é só você apertar o mesmo botão que você abre o baú que você vai tá pegando o seu FortiBite. E se você assistir o vídeo até aqui, eu peço que você me siga no meu Instagram. Se você tiver Instagram, mano, me segue lá. Você tem Instagram? Tem? Então me segue lá no meu Instagram. Tá na descrição aí, também tá aparecendo aí na tela, beleza? Me segue no meu Instagram e curte todas as minhas fotinhas lá que eu vou tá vendo, mano. Porque eu vou receber um monte de notificação de vocês. Então curte minhas fotinhas lá, velho. Eu curto todas as fotos, apesar que eu tenho pouquinhas. Acho que eu tenho sete fotos, então curte minhas sete fotinhas lá, velho. Mas o vídeo foi esse. Espero que eu tenha te ajudado. Provavelmente te ajudei. Então já se inscreve no canal, não perde tempo. Se você é novo, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho de notificações pra não perder nada. E deixa o seu like também, pois seu like ajuda demais a recomendar esse vídeo pra galera que ainda não viu. Então deixa o seu like aí. Dá um clique no joinha que vai tá ajudando demais. Então o vídeo foi esse. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Eu falow! Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.